E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Max Nemitz, diretamente do Mundo Max, meu programa de entretenimento aos sinais de semana. Solta a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no meu canal, destinado ao mundo animal, recentemente. Quem vem acompanhando o canal há um tempo sabe que eu já trouxe outros assuntos, mas o mundo animal também faz parte do Mundo Max. Então eu fico muito feliz das pessoas que têm participado das enquetes, reagido aos stories, às postagens. Isso é muito importante porque contribui para o canal permanecer e continuar com esse conteúdo tão rico e engrandecedor, que é o mundo dos animais, o mundo da zoologia. Então para quem acompanhou essa semana, viu que o animal revelado é a hiena, então eu vou já pegar o livro aqui, o fascículo número 1 da coleção Os Bichos, da editora Abril Cultural, para nós termos acesso a essas curiosidades, a esses dados científicos sobre esse animal tão excêntrico que é a hiena. Vou pegar aqui o livro, abrir aqui na página da hiena. Vamos lá para a nossa leitura. Hiena. Classe. Mamíferos. Ordem. Carnívoros. Família. Hienídeos. Gênero e espécie. Hiena estriata. É geralmente no fim da tarde, ou já à noite, que se pode ouvir o ulular das hienas. Elas emitem a voz com a boca fechada, mas o som pode ser ouvido à distância, nos bosques e savanas ao sul do Saara. Quem já ouviu, compara o barulho a um coro sinistro de gargalhadas falhas. Do tamanho de um cachorro grande, mas sem nenhum parentesco próximo, a hiena da espécie mais comum é um animal forte, equipado com dentes afiadíssimos, capazes de quebrar os ossos mais duros. Apesar disso, não se destaca como grande caçadora entre os carnívoros. As pernas dianteiras são mais longas do que as de trás, e os passos são desajeitados. Ao andar, move primeiro os membros de um lado, depois os de outro, como as girafas e os camelos. Isso a deixa em desvantagem nas caçadas, porque os antílopos e as gazelas, sua carne preferida, são muito velozes para ela. Nessa condição, alimenta-se principalmente de carniça e das sobras deixadas por caçadores mais ativos. Mas além dessa espécie maior, que é a hiena malhada, existem também outras duas, a parda, que habita praias, e a listrada, que é a mais feroz de todas. Como vivem em bandos, podem às vezes atacar animais de porte, desde que não sejam muito rápidos ou estejam acuados, mas tais combates são raros. Alimentos principais da hiena, aves do campo, asnos e dromedários. É muito comum acontecer que um leão faminto venha afugentar um bando de hienas para roubar-lhes a presa. Mas, de vez em quando, sucede o contrário. Reunidas em bando numeroso e esfaimado, são as hienas que forçam o leão a deixar para elas o produto de sua caçada. É que a fome dá coragem às hienas, principalmente quando o bando está reforçado pela presença de chacais e também quando sucede o leão estar quase saciado. as zebras são mais velozes do que as hienas na corrida. Mas, numa perseguição, sempre pode acontecer que fique para trás um do rebanho, enfraquecido pela velhice ou por ferimento. Esse não escapa. fatigada por horas e horas de cerco feroz, essa fêmea de rinoceronte vai chegando ao limite de suas forças. Mais um pouco e já não poderá defender sua cria contra os ataques do bando de hienas famintas. A hiena pintada, às vezes, compartilha com o facócero, um tipo de javali africano, um grande formigueiro abandonado que lhe serve de toca. Ali é que irão nascer os filhotes de hiena, geralmente um ou dois por vez. Ao nascerem, os filhotes são sempre negros. O pelo pintado ainda leva um ou dois meses para crescer. Muitas espécies africanas de cães selvagens tornam mais problemática a subsistência das hienas, capazes de ação mais rápida e mais feroz. Além disso, quase não deixam sobras, ao contrário dos selinos, que só devoram as vísceras e abandonam as carcaças. Uau! Sempre as leituras nos surpreendem com curiosidades e dados científicos, então é muito maravilhoso compartilhar esse conteúdo com vocês, porque não só vocês aprendem, mas eu também adquiro conhecimento em trazer esses momentos de leitura, de partilha, de informações. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu particularmente adorei. Se você conhece pessoas que têm interesse no assunto, compartilhe esse conteúdo com seus familiares e amigos também, porque ajuda muito o canal a permanecer e cada vez mais eu desenvolver esse conteúdo tão bacana para a página. Fiquem ligados, que muito mais vem por aí. Durante a semana é colocada uma enquete para vocês descobrirem que animal é do próximo vídeo e por enquanto estamos no Bioma Savana. muito obrigado pessoal por quem assistiu esse vídeo e ficamos por aqui e até o próximo programa Mundo Max.